Música 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 Ó, sempre que perde, perde Vai, quero ir Tu quer ir pá? Quero ir pá Bora Meu Deus do céu Vou pegar seis Rapaz Meu Deus do céu Meu Deus do céu Perder pra esses caras, tô fudido Música Ó, das três Mas eu fiz um gol, foi gol Vamos de aqui, bora Deixa eu tentar o chão Jesus amado Música 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 Ei, ei, ei Bora Concentra Se fizer o gol, ganha também Música Música Ah, calma aí Manito Você viu? Eu vou permanecer na batida Opa Nada, nada Ah, tá Olha aí, olha aí Vai, vai É, ué Perdeu a concentração Nessa daí, ó Música Música Vai Acabou 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 até de ouvir Ai meu Deus do caralho Meu Deus do céu Faço o brilho Meu Deus do céu Ah, eles pagam Não, me deve 100 Eles pagam Não, ninguém paga não Tá bom Se ele acertar, você paga Se ele errar, você paga Não, não, não Não, mas se ele fizer, ele paga com você É, é Aos dois dá 50 Que 50? Vai dar 100 do mesmo jeito Que saia Você tá muito Muita conversinha Quem é? É eu Não é você, hein Vai Eu sou o último agora Se eu bater desse jeito, não é possível Se eu acertar, você paga Meu Deus do céu Eu vou acertar agora Manito Ai Saiu É você, bora Concentra, mano Isso Pega Yeah Porra Eu sou o último Não Nada, eu vou virar essa porra aí Ai Mentira Mano Ó Quando bota o símbolo da FIFA Pra frente Não Não Vi Vem Anculta E Obrigado.